Eu acho que a dança pode colaborar para encontrar essa entrega dentro de todos nós, porque acredito que é algo que está presente em todo mundo, essa possibilidade de entrar em contato com um lugar mais profundo, vulnerável, e conseguir olhar alguém nos olhos e se mostrar assim, e ver o outro assim. Eu acho que isso está disponível para todos, mas realmente é um lugar de insegurança, porque a gente não está acostumado a se ver daí. Nesse sentido, o Tantra, por exemplo, acredito que me ajudou muito, porque ele ajudou, ele tem alguns exercícios específicos, por exemplo esse, você parar na frente de alguém e ficar olhando ela nos olhos por 10 minutos. Foi algo que eu descobri no Tantra, mas a gente já fazia isso na dança. E aí colocar naquele contexto de que ao fazer isso, você vai deixar o outro te enxergar, perceber a sua vergonha do que é que você tem medo, né? O que é que você tem medo que seja visto em você. E olhar o outro e ele estar nesse lugar também, é algo que aproxima acho que qualquer pessoa de outra, sabe? Por isso que eu acho que é algo que está disponível para todos. Acredito que para isso, precisa sim de uma disponibilidade e de um momento onde você esteja disposto a acessar coisas que podem vir à tona. Eu hoje percebo a importância de deixar passar dor, deixar passar desconforto, deixar passar tristeza, para que eu tenha acesso a emoções mais vibrantes, como a alegria profunda. Eu não consigo acreditar muito que dá para ter uma coisa sem a outra, sabe? Quando a gente se permite sentir, vem tudo. Então, é isso. Eu acho que a gente foi descobrindo isso com a dança e com outras práticas. E não é uma coisa apenas nossa. Hoje eu percebo que dá para ter esse nível de conexão com qualquer pessoa, na verdade, se a gente se abre desse lugar. Mas claro que a gente descobriu muito disso junto.